O Claudinho me diz uma coisa, você depois de Paquito, tu virou ator, foi fazer umas novelas, fez o Uga Uga, não é isso o Rabelo? Não, primeiro ele começou lá na Malhação, né cara? Na Malhação, que ali foi uma loucura, né cara? Você pegou ali a primeira temporada. E essa transição, cara, foi bem legal, que assim, até então, veja bem, eu artisticamente, assim, pra Paquito não tinha, eu queria só, tipo assim, na época, né? Como você chegou lá? Então, cara, foi bem à toa mesmo, né, a minha tia viu que tava tendo essa promoção da Xuxa, que era uma promoção, né, ó, vou criar um grupo aí, você que acha que tem a ver aqui com o meu programa e tal, manda uma foto. E aí, cara, eu mandei uma foto, meu pai que bateu uma foto, uma foto, assim, de longe, sabe, não era nem uma foto trabalhada, coisa, nada, uma foto assim no trabalho do meu pai, na janela, assim, de longe. Mandou um nudes. É, uma foto nudes, porra. Mandou um nudes no garoto. Pá, vai, 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 passou. É, aí, vai, passou. Aí olharam e falaram, hum, menino bem dotado, vamos contratar este menino. Bota pra dentro, bota pra dentro. Bota pra dentro, bota esse menino. E, não, e aí foi assim, à toa, é, e aí depois na Xuxa, né, eu tive a chance de fazer os filmes, mas até então. Mas, peraí, mas aí escolheram essa foto? É, escolheram essa foto, aí da foto me chamaram, eu fui lá e comecei a fazer teste de dança, só que assim, eu não sabia, e aquilo que eu até falei no início, né, tipo assim, eu não sabia dançar, né. A gente é do mesmo bairro, né, na Tijuca. É, João, a galera é da Tijuca. Não é pra você ir embora, você se conhece da Tijuca? É, a Tijuca. Ah, é? É, ó. Pô, falaram que o Rabelo era o terror da Tijuca, né. O cara é sinistro, irmão. Pô, o cara passou o rodo lá no prédio todo. O Rabelão é famoso, toma juízo. Ele já era famoso antes de ele ficar famoso. Olha só, viu? O cara é casca grossa. É, porra, dá trabalho, né, o Renato do Rabelo. Sempre dei. E aí, cara, a gente, aí teve teste de dança, teste de voz. E aí eu ia, como eu falei, né, eu ia fingindo que eu dançava, ia fingindo que eu cantava. Fui, né, foi peneirando e eu fui ficando. Mas ali depois, né, eu fiz uma Lua de Cristal, O Sonho de Verão. O Sonho de Verão foi o nosso filme, pô. A gente foi protagonista, né. Ele arrebentou esse filme. Que, aliás, Sérgio, você não é o único príncipe da Xuxa. É! Porque tem outro príncipe da Xuxa na tua frente. Quem foi o príncipe da Xuxa? Esse cara foi o príncipe da Xuxa? É, é. Esquece! É, é abracadabra. Esquece! Que abracadabra, pai! Não começa a arrumar... Não começa a arrumar a merda, não, Rabelo. Teve beijo de tudo. Começa a arrumar a merda. Teve beijo de tudo. Tudo beijou a Xuxa de uma. Foi! Rejei, irmão! Beijou! Porra, rejei, irmão! De príncipe! Não foi só você, não, cara. Que bagunça é essa, meu irmão? Mas aí, foi lá pra 2004, 2003, 2004. Já tava, já. Já era mais pra frente. O que que é isso? Que beijo é esse, meu? É, o personagem... O príncipe beijou. Que filme é esse? Que filme é esse que tu beijou, Xuxa? Pô, abre cadáver. Tava lá no roteiro. Tava lá no roteiro. Vou ligar pra Xuxa e vou perguntar como é que foi teu beijo aqui. Como é que foi o beijo desse safado aqui? Tava lá no roteiro. Tava lá no roteiro. Tava lá no roteiro.